É uma coisa assim difícil para quem hoje está vivendo no Brasil, um adolescente no Brasil, conseguir entender o que era exatamente você crescer durante os anos 70. Você passou por isso? Você percebe que as coisas estão mudando na política, na sociedade, lentamente, e que a trilha sonora tinha que ser adequada àquilo. Onde há crise, onde há instabilidade, há possibilidade também de uma revolução. E eu acho que era esse grito que estava aguardando. Se a emenda for aprovada a você, não vou embora do nosso país! Os caras sugeriram, não, vamos discutir. Vamos questionar a necessidade de concentração, a escalação. Vamos votar! Eu falei, poxa, achei o nome. E anotei, Democracia Corinthians. Para todos aqueles que lutaram desde 64, que morreram, que sumiram, que foram torturados, que foram presos, todos aqueles que foram exilados, a democracia política bateu o pênalti. Política, futebol e rock'n'roll. E não necessariamente nessa ordem. Não cessaram de aparecer. Para todos aqueles que veterans, se encontram. Para todos eles, se encontram, que foram exilados, que foram melt absolutamente nublado. Penal está UNI... Obrigado.